Música Toda essa área que a gente está vendo foi infectada pelo vírus? Tem, se você andar nela toda a gente vai ver planta com vírus, planta virótica, às vezes bem característica e outras não tanto, mas que está infectada. A mosca branca é um problema nas plantações como transmissora de vírus, então é um inseto que transmite muitas espécies de vírus para várias espécies de plantas. Por exemplo, um contêiner vai lacrado e ele só é aberto o lacre dele diante a fiscalização lá fora do outro país. Se você entrar com alimentos ou sementes ou plantas não declarados, o turista está sujeito à multa, que vai de mil dólares até 50 mil dólares. A gente começa o programa falando de um assunto que certamente foi um dos mais comentados nos últimos meses. O feijão. Ou melhor, o aumento no preço desse alimento presente em quase todos os lares brasileiros. O preço do feijão deu um salto e os brasileiros foram pegos de surpresa. Perceberam nas prateleiras dos supermercados o valor mais salgado. Só que muita gente ficou sem entender o motivo. A raiz do problema está no campo. Podemos dizer que as mudanças climáticas são o principal causador da queda da produtividade das lavouras. Se a produção diminui e a demanda continua a mesma, é inevitável que o preço aumente. Foi o que aconteceu com o feijão. Mas esse não é o único fator. As pragas também preocupam os produtores. Se o plantio não está saudável, as perdas são grandes e o preço pode aumentar ainda mais. Nossa reportagem foi até a fazenda Itapeti, no Distrito Federal, para conhecer de perto os desafios de uma grande plantação. São 682 hectares, 520 apenas de feijão. Quem trabalha aqui é o Fernando. Ele dá consultoria de agronomia para os donos da propriedade. Fernando lembra que há dois meses os pés de feijão começaram a germinar. O plantio estava no início. Aparentemente, tudo bem. Mas caminhando pela lavoura, o agrônomo percebeu a presença de uma praga que tem dado dor de cabeça até hoje, a mosca branca. Toda essa área que a gente está vendo foi infectada pelo vírus? Tem. Se você andar nela toda, a gente vai ver planta com vírus. Planta virótica. Às vezes bem característica e outras não tanto, mas que está infectada. A mosca branca é uma das pragas mais conhecidas do mundo. Está presente em todas as regiões do Brasil. Ela ataca principalmente culturas, como a do feijão, soja e tomate. O inseto suga a seiva das plantas e provoca alterações em todo o sistema de produção. A mosca branca é um problema nas plantações como transmissora de vírus. Então, é um inseto que transmite muitas espécies de vírus para várias espécies de plantas. Então, alguns desses vírus, ela transmite de uma forma eficiente, mesmo em populações muito baixas, o que faz com que os produtores precisem manter a população de mosca numa população no nível muito baixo. Então, por causa disso, é preciso começar a aplicar inseticidas já no plantio e fazer um controle muito rígido. Depois, a mosca branca pode ser um problema sério, como sugador, já que ela suga o floema, a seiva da planta, causando, obviamente, prejuízos para a planta, para a produção, etc. E, se a população aumenta muito, porque essas moscas têm um ciclo muito curto, então, rapidamente, a população pode aumentar, se não for controlada. Se a população aumentar muito, ela começa a liberar substâncias açucaradas na folha, na superfície da folha, e isso leva à proliferação de fungos. Fernando sabia do perigo. A experiência de 15 anos na mesma propriedade fez com que o agrônomo se preocupasse. Ele precisava agir imediatamente para combater a praga. Diante disso, a gente começou a fazer os tratamentos com inseticidas e vem fazendo até hoje. Na verdade, vai até o final do ciclo da cultura, praticamente, uns 20 dias antes, a gente está fazendo alguma coisa para tentar amenizar o prejuízo que, na verdade, é irreversível. Depois que a planta contaminada, não tem como fazer mais nada para recuperar essa planta. É tentar manter um nível menor de infecção com os tratamentos. O que o produtor pode fazer quando ele consegue identificar a presença da mosca branca? É tentar fazer tratamentos com inseticidas. Tem alguns produtos no mercado que controlam, não são 100% eficientes e ela não é fácil de ser controlada em função da pressão, às vezes, de multiplicação dela, que é muito rápida. Então, se uma fêmea, por exemplo, ela pode colocar 300 ovos. Um produto que controla 90%, é um produto muito bom, mesmo assim, a refestação pode ser muito rápida. Então, o produtor, depois que ele entra, ele tem que tentar fazer os tratamentos há 5 dias. Tem gente que faz até 3 dias, 4 dias, para tentar amenizar isso, dependendo da pressão. Se tiver um ano com pressão maior, a gente tenta trabalhar com intervalos menores de aplicação. E quando está um ano tranquilo, às vezes, a gente faz uma, duas aplicações e consegue resolver. Podemos dizer que a mosca branca é a principal vilã para os produtores em uma plantação de feijão, por exemplo. Se ela estiver presente, é inevitável grandes perdas que, muitas vezes, chegam a 100% do plantio. E isso é fácil de se perceber. Olha só, as folhagens ficam com uma textura mais áspera e com os pontinhos dourados, como a gente está vendo nesse caso agora. Na verdade, é fácil de perceber que a planta não está saudável, né? Quais são as características? Com certeza. Aqui, por exemplo, nós temos uma planta aqui que ela está bem característica, né? O mosaico, que essas nervuras amarelas, ela fica uma folha definhada, né? Não está uma planta saudável. Aqui nós temos, do lado, algumas plantas já um pouco melhor. Uma planta que provavelmente não está infectada com vírus. E outras, né, do lado aqui também, que já está com vírus, tanto é que está atrofinhada, né? Uma planta raquítica não se desenvolve, porque o vírus faz com que prejudique o desenvolvimento dela. Fernando acredita que as perdas no plantio do feijão chegam a 20% nesse ano. Isso porque ele agiu rápido e o clima esfriou. É que a mosca branca não se adapta em regiões com temperaturas mais baixas. Por que que aqui na propriedade o prejuízo pode ser que não seja tão grande, igual em outras que chegam a 100%? É, então, é que como a gente, os outros que plantaram primeiro, quem plantou abriu, pegou uma pressão maior. Estava muito quente, esse ano choveu menos. Fevereiro, março e abril praticamente não choveu. Então, criou-se uma condição ideal para a praga. Aumentou a população, né? E aí, com algumas plantas tigueras que multiplicam também, acabou tendo uma pressão alta. Esses que plantaram primeiro, teve uma pressão maior. A mosca infectada com o vírus, que transmitiu para o feijão. Se você não for especialista no assunto, vai achar que está tudo bem com o plantio ao ver uma imagem como esta. É só chegar mais perto para identificar as marcas da destruição. Você pode observar que os internódios dessa planta, depois que ela foi contaminada, eles são curtos e a folha não desenvolve direito, trifólio. Ele fica atrofiado, está amarelo, é característico do mosaico. A missão é uma só, conseguir bons resultados na colheita. Só que esse ano, o Fernando acredita que, por conta da infestação, vai colher 40 sacas de feijão por hectare. No ano passado, foram 55. Apesar do número não ser otimista, o plantio não pode parar. Fernando faz questão de acompanhar tudo bem de perto. Mesmo quando a posição do sol não está tão favorável para análise, a experiência no campo fez com que o agrônomo se tornasse quase que um especialista em pragas. São dois tipos de mosca branca que existem, né? Sim, são duas raças, dois estirpes. A raça A e a raça B. A B, ela é mais agressiva do que a A. Na verdade, apareceu depois, por isso B, né? Então, ela é muito mais agressiva. E, em função disso, os prejuízos são maiores. O que a gente tem observado aqui e em outros lugares. E, como eu te disse, ela pode chegar a 300 ovos. A fêmea, ela tem uma longevidade de mais ou menos 60 dias. O macho, em torno de 18 dias. Música 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 Aeroportos lotados, correria, gente que vem e vai. Música A rotatividade é grande. Não param de chegar passageiros, muitos de outros países. E sabe o que eles têm em comum? O que trazem na bagagem. Podemos afirmar que a maioria carrega algum produto de fora. Por exemplo, doce de leite, carnes, queijos, doces, frutas e até mesmo flores. A princípio, tudo bem, né? Não. Música Música Todos os países têm algum tipo de recessão quanto a entrada de materiais orgânicos em geral. A finalidade disso é justamente você proteger esse país de doenças, pragas, que podem contaminar tanto os rebanhos quanto plantas e pessoas, principalmente. Quando falamos em controle de pragas, a pergunta que a gente faz é a seguinte. Será que o Brasil sabe o caminho das pedras para evitar a contaminação e a disseminação de pragas e doenças no país? Bom, pra gente falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com o Marcos Coelho. Ele que é diretor de Sanidade Vegetal aqui do Ministério da Agricultura. Marcos, como é que o Brasil enfrenta essa questão? O Brasil realiza uma série de ações visando exatamente a prevenção do ingresso de pragas no Brasil. Isso passa desde um controle das importações até uma ampla rede de vigilância da produção nacional para reagir numa eventual introdução de uma praga exótica. Se engana quem pensa que pode entrar no país com alguns alimentos. Eles têm restrições rigorosas. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento proíbe a entrada de alimentos de origem animal. A fiscalização é feita por meio do Serviço de Vigilância Agropecuária Internacional, a Vigiagro. É um trabalho de rotina para evitar que alguns produtos tragam doenças de animais, de plantas, insetos e comprometam a agropecuária brasileira. Uma vez que esse produto chega no Brasil, ele é objeto de inspeção nos pontos de ingresso para verificar se existe alguma praga e se aquele produto atende os requisitos fitossanitários estabelecidos. Os fiscais agropecuários são rigorosos, mas não é possível impedir a entrada de 100% dos produtos proibidos. Alguma coisa acaba entrando no país? Olha, é possível que entre por acidente ou talvez por falha no sistema de controle, mas é a exceção. A regra é realmente a gente barrar isso na importação. Mas, obviamente, a gente tem uma fronteira seca muito grande e um intercâmbio de material que pode favorecer ou não a entrada de uma praga no Brasil. Mas aí entra a segunda parte desse processo de vigilância, que é a verificação da sanidade das lavouras para identificar previamente, nos instantes iniciais, a ocorrência de uma nova praga. É até interessante a gente falar nisso, porque agora com essa queda brusca que teve no dólar recentemente, eu acho que os Estados Unidos vão voltar a ser um país atrativo para os turistas brasileiros. E é muito importante falar nisso, porque é o país que hoje tem maiores restrições quanto a entrada de alimentos, plantas e sementes no mundo. É muito restrito para se entrar com coisas nos Estados Unidos da América. Então é interessante, antes de você viajar, você consultar a USDA, que é o GORG equivalente ao Ministério da Agricultura nos Estados Unidos. Lá, se você entrar com alimentos não permitidos, ou se você entrar com alimentos ou sementes ou plantas não declarados, o turista está sujeito à multa, que vai de mil dólares até 50 mil dólares. Se tem leis que barram a entrada de produtos no país, o mesmo acontece na exportação. Nossa reportagem foi conhecer uma empresa de alimentos que faturou no ano passado mais de um bilhão de reais com a venda de miúdos, frangos e carne de porco. Parte dos alimentos produzidos é para consumo interno. A outra vai para países do Oriente Médio, da África e da Ásia. Todas as aves hoje do campo têm que ser acompanhadas para o abatedouro por um certificado zoosanitário, que é assim considerado. Então, as aves no campo são acompanhadas por médicos veterinários, que fazem acompanhamento de fármacos, alimentação das aves, tudo dentro do cumprimento da lei. E após emitir desses laudos, análises legais que são feitas por fiscais federais também, é que as aves são enviadas para o abatedouro. O meio ambiente por inteiro foi conhecer a produção de frango no Distrito Federal. São três aviários. Cada galpão como esse tem 2.700 metros quadrados. O trabalho começa antes mesmo da chegada das aves, com a higienização e desinfecção do ambiente. Os pintinhos são descarregados e recebem todos os cuidados necessários até o abate. Cada aviário tem o seu funcionário e o gerente da granja. Temos assistência técnica também da parte da empresa. Então, esses pintinhos são criados com ração, água, sistema de ventilação, de refrigeração e aquecimento, tudo automatizado, para atender a exigência dele, para ele poder expressar todo o potencial. Ou seja, a genética dele é boa para poder crescer e produzir carne. Mas ele precisa de ter um conforto e uma nutrição toda adequada para ele poder chegar aos 45 dias com o peso que a gente deseja e que o mercado está pedindo para a gente. Durante todo o processo, existe uma preocupação muito grande com a sanidade das aves para evitar qualquer tipo de contaminação, inclusive fora do galpão. Aqui são colocadas iscas com veneno de rato, como essa daqui, para tentar identificar se existe ou não a presença de roedores. E esse monitoramento é feito a cada 15 dias. E essa avaliação nos permite avaliar a infestação, ou seja, se é infestação alta ou baixa. E a importância do controle de roedores, assim como de insetos, é evitar que eles tragam qualquer problema para acometer a saúde do lote alojado, das aves, do trabalhador e também do produto final, que é a carne, na mesa do consumidor. No caso da exportação, a empresa precisa se adequar a algumas regras. Cada país tem a sua. Para exportação, o que funciona, basicamente, é a questão dos produtos utilizados na ração. Dependendo do mercado, tem que ser um produto, a gente diz uma ração verde, ou seja, ela é livre de qualquer produto de origem animal, e também uma ração livre de antibiótico e qualquer tipo de produto, dependendo do mercado de exigência. Cada país tem uma exigência, igual agora, a empresa tem se preparado para exportar para a Arábia Saudita. E uma das exigências da Arábia Saudita é que as aves sejam alimentadas apenas com ração vegetal. Então, há alguns meses a empresa já vem trabalhando na alimentação dessas aves, para que elas possam ser exportadas para a Arábia Saudita. A regra é simples. A fiscalização para exportar os alimentos é rigorosa. E por isso é preciso cumprir todas as exigências que vêm de fora. Dentro de todas as nossas plantas abatedoras, o primeiro pré-requisito é o estabelecimento secifado. Então, a planta precisa ter um cifre, e o cifre fica alojado dentro da planta industrial, que vai receber essas aves e que vai certificar essas aves. Então, após receber as aves com certificado zoosanitário, o animal, depois de abatido, vai receber um certificado sanitário internacional, que é o que garante que a planta cumpriu todos os requisitos e exigências para aquele determinado país. A gestora de qualidade industrial reforça a importância das fiscalizações. São as chamadas missões. É quando fiscais do país que vai receber os alimentos checam toda a procedência. O produto, quando chega lá, ele é recebido por um fiscal também fora do país. Então, por exemplo, um contêiner, ele vai lacrado e ele só é aberto o lacre dele diante a fiscalização lá fora do outro país. Então, é feita uma análise do produto, uma análise que eles são chamadas de análises sanitárias visuais, e caso haja alguma dúvida do fiscal de lá, são feitas análises laboratoriais também. E só posteriormente é que esse produto é liberado para o consumo. Vimos há pouco que algumas culturas não têm defesa contra a temível mosca branca. Vamos conhecer neste bloco outra vítima dos insetos. A pior imagem para um produtor é quando o resultado do seu esforço diário, ao invés de estar no supermercado em uma feira livre, é derrubado aqui, como nesta rua de tomate. E por que foi derrubado aqui? Devido a um ataque de insetos, no caso, a broca. E quando isso acontece, não há mais nada a ser feito. É prejuízo na certa. E vamos caminhar por esses canteiros junto com o proprietário Valdeci Ataíde. O bicho pegou forte nesse plantio. O produtor teve de ser radical no remédio. Isso aqui era de pé de tomate, né? Isso. E você me disse que teve uma doença? Sim, teve a infestação de mosca branca. Mosca branca? Mosca branca. E quantos pés de tomate você tinha plantado? Aqui tinha 22 mil pés de tomate. 22 mil pés de tomate. E a mosca atingiu quanto dessa plantação? Atingiu mais ou menos uns 2 mil pés. 2 mil pés? É, que deu virose, tive que arrancar, né? Quando a mosca branca ataca, não há mais remédio completo. A corrida é para diminuir a contaminação. Por isso, é importante colher o que for possível e separar os legumes um a um. O estrago na casca condena o produto imediatamente. E normalmente, se você não tivesse tido esse problema de infestação de mosca branca, você colheria quanto aqui? Ah, em média, 5 mil a 6 mil caixas de tomate. 5 mil a 6 mil caixas de tomate. Cada caixa tem cerca de 22 quilos. 22 quilos de tomate. Nós teríamos aqui uns 130 mil quilos de tomate. 130 mil. E você não colheu tudo isso? Não, não colhi. Nesses canteiros, cerca de 2 mil pés de tomate foram destruídos. O que era verde ficou assim. Terra exposta, cansada. Agora, será preciso um tempo para que esse chão possa respirar e germinar novas culturas. O prejuízo de 2006 é grande. Mas quanto? Em dinheiro, assim, mesmo, acho que foi na fase de 50, 60 mil de prejuízo. 50, 60 mil de prejuízo. E dá para recuperar esse dinheiro? Com o tempo, vai tentando. Vai plantando, uma hora você consegue acertar e a gente recupera ainda. Sei. Mas não é fácil, não. Porque se você errou uma vez, para chegar recuperado, demora um pouquinho. Eu estou vendo que essa terra aqui, ela está quase que pronta para fazer um outro plantio aqui. Você vai plantar o que aqui ainda? Aqui eu pretendo plantar o tomate, mas não agora. Mais aproximado, quando a chuva voltar. Quando voltar a chuva. Mas até a chuva vai plantar uma dobrinha? Não, no momento eu vou deixar ela descansar. Vou gradear, deixar ela pronta. Quando começar a chover, só o tomate de novo. Outro tomate. Dá uma revolta, porque o trabalho que dá para você conduzir uma horta aí. E ver uma praga e contaminar tudo, a horta é muito difícil. Agora vamos conhecer como é feita a seleção do tomate bom, antes de ser enviado para os mercados varejistas. O transporte é feito em caçambas plásticas, para não machucar o produto. Um a um, os tomates contaminados pela broca vão sendo descartados. No outro plantio seu de tomate, eu estou vendo também que você tem uma outra doença aqui. O que você tem nesse tomate que você está pegando? Aqui foi a broca, né? A broca? É porque é a lagartinha, que o povo chama de traça, é broca. Como que ela faz no tomate? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela faz assim, ela perfura o tomate. Onde ela chega a perfurar, ela vai riscando o produto. Ela entra aqui, risca, mas ela não fica dentro do tomate? Às vezes fica, mas fica na pele dela, né? Ele vai arranhar. O que está mais prejudicando as lavouras aqui no momento é essa broca. Quer dizer, um tomate desse, que está aparentemente bonito, quer dizer, tem essa marca aqui, você deve pegar do pé e jogar fora. A perda só com a broca vai chegar a 30%. Praticamente, a margem de lucro do produtor desapareceu. Aqui é mais ou menos... Quantas caixas? Umas 300 caixas de tomate. Vai jogar fora? Vai jogar fora. 600 quilos? 600 quilos. Ele mostra os pés de tomate que ficaram abaixo da altura ideal. E enquanto caminhamos, percebemos centenas de moscas muito pequenas entre as folhas do tomateiro. Apesar de tudo, Valdeci tem esperança de colher e vender mais alguns frutos. O que é que é isso? É um mosquito? Uma mariposinha? O que é isso? A mariposa, a borboleta que coloca a broca. Esses que estão voando aqui? Esses que estão voando, essa é ela. Ela que coloca a broca na fruta aí. Você deve ter milhares de... Tem, eu tenho muita. Tem mariposa dessa. Devido já estar no ciclo final dessas plantas, né? Aham. Como ele não está usando mais produto aí, porque está colhendo. Sim. Então ela... A tendência vai aumentar. Continuamos andando pelo plantio e descobrimos o que a broca faz com o tomateiro. Tudo começa pelas folhas, né, Valdeci? É. Vamos pegar esse tomate aqui? Pega uma folha dessa para mim, por favor. Mostra para a gente. Onde é que está o sinal dela? Isso aqui tudo é ela. Tudo isso aqui é ela? Isso aqui está tipo secando aí onde ela passou. Tudo, tudo aqui é ela. Quer dizer, onde ela passa, ela seca a folha. Vai secando. Ela destrói o tomate pela folha. Vai secando. E depois, ela vai para o tomate? Ela vai para o tomate. Vamos pegar um tomate maduro aqui do pé. Olha aqui. Isso aqui é ela. Impressionante, né? Isso é tudo, isso é ela. Um tomate bonito desse... Está bonito, mas não tem como ir para o mercado. E a gente vai ter que jogar fora. Tem que jogar fora. É um desperdício e tanto. O produtor pisa nessa terra há mais de 20 anos. É negócio familiar. Os irmãos dividem lucros e prejuízos. Nessa estufa, por exemplo, não sobrou nada das mudas de tomate. Insetos famintos acabaram com tudo. Os viveiros perderam a vida de um dia para o outro. Mas, se tudo depender da engenharia genética, os dias da mosca branca podem estar contados. Técnicos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, trabalham duro para dar mais resistência às plantas contra o inseto. Os testes foram feitos em pés de alface, mas é possível ter o mesmo resultado com o feijão e outras culturas. Nós desenvolvemos uma estratégia que é baseada em RNA, expressão de pequenos RNAs nas plantas. É uma estratégia baseada em genética, quer dizer, o objetivo é gerar plantas mais tolerantes à mosca. Quer dizer, usar a própria planta para controlar a população de mosca, como alternativa ao controle químico. Se aplicar inseticidas nas moscas, coisa que tem sido difícil de funcionar porque as moscas estão ficando resistentes aos inseticidas. Então, nós desenvolvemos uma estratégia em que nós produzimos na planta pequenos RNAs. Esses pequenos RNAs são absorvidos pela mosca quando ela se alimenta da planta. E na mosca, esses pequenos RNAs vão bloquear um gene importante para o inseto. Então, sem esse gene estar funcional na mosca, a mosca acaba morrendo rapidamente. E com tanta tecnologia para melhorar o cultivo, o super tomate pode mesmo ser uma solução para que a mosca branca encontre outra comida e não a nossa. Uma das alternativas sustentáveis para combater os insetos é a agrofloresta e a mata é a comida da mosca branca e das brocas. E ficamos por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso site tvjustiça.jus.br E se você tiver uma boa ideia e quiser enviar para a gente, use o nosso e-mail. Meioambienteporiteno.stf.jus.br E se você quiser ver 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 se 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 quiser Legenda por Sônia Ruberti